São 8 bilhões e 400 de compras governamentais de equipamentos, estimula o investimento, portanto isso tem um efeito direto nas fábricas de tratores, de ônibus, de caminhões, material escolar, ambulância, moto, etc. Então isso estimula a economia. Ao mesmo tempo ela atende a necessidades do governo ou dos governos. Melhora estradas, agricultura, equipa o exército, ações contra a seca que são importantes para o país. Então mata dois coelhos ao mesmo tempo. Resolve problemas e por outro lado estimula a economia. Não chega a dois coelhos para equipamentos. Não, não tem nenhum problema. Nós vamos respeitar rigorosamente a lei eleitoral e nós vamos entregar para municípios com problema de seca, então em situação excepcional.